Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui mais uma vez no game Euro Truck Simulator 2, horário local aqui 9 horas e 23 minutos, vamos fazer uma viagenzinha aí de 485KM, uma viagem aí com uma distância bacana, não sei se o vídeo vai ser cumprido ou não. Já falo para vocês aí o nosso destino, já vamos saindo aqui da empresa aqui com o nosso reboque, hoje aqui na câmera fixa, já dou mais detalhes aí para vocês, de onde nós estamos e para onde vamos. Deixa eu tomar cuidado para não ficar enroscado aqui logo na saída. Saindo aqui da empresa, estamos de Scania, deixa eu mostrar a Scania para vocês, né? Vamos aí! Olha a nossa Scania, está bonita, hein? Emboquezão aqui amarelo na lona, show de bola! Bom, vamos encontrar uma nova roda. Ô Matilde, bom dia Matilde! Vim à direita. Achei que você estava de folga, Matilde. Bom dia! Espero que a Matilde aí nos guie. Com assertividade hoje, né? Prepare-se para virar à esquerda. Bora Matilde, o Mingau está aqui do lado também, não está aparecendo na câmera, mas ele está aqui do lado hoje, o Mingau. Ele está um pouquinho tímido, não quis aparecer na câmera. Porque ele na dúvida se aquela van ia frear para a gente passar, né? Aparentemente não. Nossa, a saidinha aqui é meio apertada, hein? Até levei a placa ali, ó, na esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Matilde está nos orientando aqui, a gente está saindo aqui de La Coruña, na Espanha, galera. Saia agora. E a gente está aí destino Lisboa, Portugal. La Coruña aqui fica lá na parte de cima, né? De Portugal, né? Então, a gente vai descer, na verdade, da Espanha para Portugal. Vamos passar ali pela região do Porto. E vamos fazer a entrega lá em Lisboa. Vou colocar essa faixa aqui mesmo. Vou dar seta, não vou ficar aqui mesmo. Está tranquilo. A plaquinha aqui, ó. Acabamos de deixar a corunha. Coloquei os mods lá do JazzCatch, né? O JazzCatch, chama, não sei. Os mods de tráfego, né? Coloquei o mod de tráfego para carros. Coloquei para os caminhões, né? E ônibus. Vamos ver aí se dá uma melhor qualidade aí no tráfego do mapa, né? Porque o original do game, ele é bem genérico, os carros, né? Agora, com esse mod aqui, talvez a gente até identifique alguns modelos de carro aí durante a viagem. A Scania é o original do game. A Scania que eu mostrei para vocês aí. A gente está com o mod de som do Rafa Sound, que é o mod Scania diretão. Um somzinho que eu gosto bastante também. Para quem gosta de... Sempre pergunta quais mods, né? Também estou usando aqui hoje o JBX2. Mas eu já vou pegar a versão nova do mod PNG, que é o Project Next Gen. Tem uma página lá no Facebook. Mandei mensagem para ele e vou pegar a versão 1.9 do mod dele. Que parece que está bem interessante também. Então talvez no próximo vídeo a gente já vai estar com o mod gráfico do Project Next Gen. O famoso PNG. O JBX está bonito o céu, né? Zulinho, zulinho. Algumas nuvens. Vai dar aquela rabiscada no céu. Deixa eu ver como é que eu estou de diesel. Estou com meio tanque, hein, galera? De diesel. Mas tem já uma saída aqui, ó. O postinho da Repsol. Mas acho que dá para chegar até bem próximo ao cliente. Ou até concluir a entrega, hein? Mas meio tanque, na verdade, ali. Está tranquilo. Sobre a câmera fixa, há controvérsias, né? Tem gente que curte e tem gente que não curte. Tem gente que fica meio tonto, né? Quando a câmera está na cabeça ali, a câmera móvel. A fixa, eu acho que ela é mais agradável de assistir. Mas o pessoal também gosta de ver os detalhes, né? Quando eu viro a cabeça para fazer manobra, para pegar um acesso, né? Mas é como eu falei em vídeo anteriormente para vocês, né? Vou acabar mesclando para poder agradar aí o máximo de seguidores, né? Do canal. O pessoal poder também acompanhar os conteúdos aqui, né? Às vezes o cara fica enjoado ali com a câmera na cabeça, né? Eu curto também assistir na câmera da cabeça. A câmera da cabeça é só mais chatinho para gravar, né? Tem que tomar mais cuidado. Às vezes você não pode fazer movimento brusco, né? Senão fica estranho na filmagem. Mas para assistir, eu acho mais bacana a câmera na cabeça também. Solãs, viaduto de Solãs. Tem uma cidadezinha aqui embaixo, um vilarejo. Pedágio aí na frente, né? Como diz aqui na Europa e Portugal, as portagens, né? Vamos ver onde que é passagem free. Será que é por aqui, ó? Aí o cara jogou com tudo aqui e cruzou a nossa frente aqui, hein? Arriscou. Aí minha mina à direita ali segurou. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vamos embora, Matilde. Via de Vigo. Ponte de Rande. Ponte de Rande. A gente está passando aqui na lateral dela, né? Matilde mandou a gente vir pela lateral. Não sei se lá na frente muda alguma coisa a saída. Alto aqui. Vambora. Ah, saiu no mesmo lugar, Matilde. Está me zoando, hein, Matilde. Saímos no mesmo lugar, dona Matilde. Vou pegar aqui a P9, Portugal. Na verdade, a P9 é pra cá, né? A P9 é pra lá, Vigo. Bem errado ali a rodovia que a gente pegou. Por falar em sol, né? Que calor, galera, tem feito esses dias. Pelo menos aqui em São Paulo. Todo dia batendo aí 33, 34, 35 graus. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Aqui, ó. A52, Portugal, Madrid. Pegue a saída à direita. Aí tem caído umas pancadas de chuva bruta também, né? No fim da tarde. Essa semana, na segunda-feira, eu fui ali em Guarulhos, na Leroy Merlin. Acho que é ali perto do CECAP que eu fui, na Leroy Merlin. Comprar aquela madeirinha lá que vocês viram na aba Comunidade, lá no Instagram. A madeirinha que eu fiz o suporte lá do mouse, né? Fiz com perfil, né? Comprei dois pedacinhos de perfil. E a madeira pra fazer o suporte. Eu tinha uma caixa de papelão aqui do lado, tá? Onde eu mexi o mouse. Às vezes o mouse ficava falhando. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu com os mouse ficavam quicando, né? É porque a caixa de papelão era mole, né? Eu tinha o mousepad em cima da caixa. E o sensor do mouse às vezes falhava, né? Por conta da caixa ser irregular, né? Não ser lisinha. Olha aí, a polícia bateu na gente aqui, ó. Eu tava vendo a polícia vindo aqui, ó. Na direita. Não sei se não conseguiram ver. Ela tava saindo. Ela tava do meu lado e deu no meio. É muito burro os caras também, né? Rapaz. Aí eu tava lá na Leroy Merlin, segunda-feira. Cheguei lá por volta da hora do almoço. Não, depois do almoço. Acho que é umas 14, 15 horas. Na hora que a gente passou no caixa, essa aí caiu um pé d'água. Mas caiu um pé d'água. Aí eu... De lá do CECAP, o GPS mandou a gente vir por Cumbica, né? Pra vir pra casa, o caminhar ali pela Cumbica, Santos Dumont ali. Vem da Santos Dumont. Nossa, e ali já tava... Na hora que eu passei, já tava só a faixa da esquerda, assim, que tava pra andar de carro. Pra passar os carros. As faixas de cada pista, ó. Já tava tudo alagado. A água entrando nas empresas. Eu passei, assim, no limite. Ó, chegamos em Portugal, hein, galera? Chegamos em Portugal. E uma chuva, uma chuva. Eu acho que quem passou ali, sei lá, 5 minutos depois, já não ia conseguir passar, não. Ali em Santos Dumont. Eu estudava no Senai de Guarulhos. Deixa eu ver qual que eu vou ficar. Deixa eu ficar nessa aqui, né? Eu estava no Senai de Guarulhos, né? Quando eu tinha meus 15 anos, né? Eu ia de ônibus pra lá e o caminho que a gente pegava aqui, que ele fazia. Ele passava por Cumbica, tanto pra ir quanto pra voltar. Ali, sem chover, já tinha bastante trânsito. E quando chovia, era certeza que virava um fusoê danado. Sempre alagava. Saia do Senai umas 5, 5 e meia e chegava em casa, era quase 8 horas. Quando acontecia esse tipo de bagunça lá com chuva. Na época aqui não era fácil, viu? Pra vocês terem uma ideia, na época que eu fazia Senai, moleque, o Senai era integral em Guarulhos. Eu entrava às 7, eu não me lembro se eu saía às 4 e meia ou às 5 e meia, mas eu saía à tarde, umas 5 horas, velho. Estava das 7 às 5 e chegava e era só o Senai. Esse dia inteiro era só o Senai. Não tinha o colégio. Eu tinha que chegar em casa à noite, tomar um banho, correr, não jantar e ia pra escola que era fazer o colegial. Aí ficava no colégio das 7 da noite às 11, né? Das 7 às 11. Então, assim, eu começava a estudar das 7 da manhã, só mudava de escola e ficava até às 11 no colégio da noite. Era punk. Foi assim durante dois anos, né? O período do Senai eram dois anos. É não muito diferente de quem trabalha, por exemplo, hoje e estuda à noite, né? Uma faculdade ou um colégio, né? É correria. Estamos agora. Agora eu consegui ver ali no GPS a pista. Estamos na A3, ó. Bateu com a placa, ó. Sentido Porto Coimbra. Vambora. Saídinha ali pra Espanha, ó. Familiacão. É, Familiacão. Dá uma reduzida que a gente tá muito rápido aqui perto do pedágio. E eu vou pra cabine da direita. Ou fico nessa aqui mesmo. O cara não vai deixar eu entrar, né? Eu vou nessa daqui que tá bom. Vambora, vambora. Mantenha-se à direita. Nossa, o pessoal gosta de andar com os reboquezinho aqui, hein? Reboque, esse carrinho aí atrás aí de reboque é diferente também, né? Eu não entendi o que que é isso aí. Se é de alguma empresa. Sa... Saílim. Uma empresa. Deixa eu ver. Deixa eu passar ele aqui. O pessoal entenda o que que é isso. Agora ele acelerou. Deve ser algum equipamento, né? Que ele tá carregando ali, na verdade. Calma, amigão. Eita! Parece um geradorzinho. Sei lá. É uma máquina, na verdade. Deixa ele passar aqui de novo. Olha lá. Agora são 13 horas e 23 minutos. Nossa, o horário passou rápido aqui, hein? Saiu umas 9 e meia lá da Espanha, lá da Coruña. São 1 e 23. Faltando aí 196 km, hein? E aí estamos em terras portuguesas. Vamos aqui em Portugal. Sentido Lisboa, Gaia. A furada. A direita. E essa ponte aqui? Como é que é o nome dela? Lá que é a Vasco da Gama. Deixa eu ver se eu consigo ver se tem alguma plaquinha. Mantenha-se à esquerda. Saída aqui é a furada. A gente vai se manter à esquerda. A rápida ali. É, não sei. Tem duas pontes aqui que eu sempre confundo o nome. A outra eu não estou me lembrando, mas uma eu sei que é Vasco da Gama. Quando eu falo que é uma, o pessoal me corrige e fala que é outra. Eu sempre troco o nome das duas. Sua é a direita e depois, pegue a saída à direita. Saída aqui em Lisboa, Coimbra, guarda. Pegue a saída à direita. E tire o título. Mais um pedágio. Ou portagem aí, né? Olha o Nissanzinho. Parece um Nissan March esse aí na frente. Nossa, o Nissanzinho, que louco. Mantenha-se à esquerda. Quase que a gente fechou o Nissan ali. Não sei se, mas o Nissanzinho. E aí, aqui está em Lisboa. Lisboa a 188 km, aqui para mim no game está falando 162 aqui pelo GPS. 14 horas e 3 minutos, acho que a gente vai chegar lá para as 4 da tarde no cliente, aqui no game, provavelmente. Nossa, quanta saída agora me lembrou muito, é a Marginal Tietê aqui, saída, viaduto, retorno. 12 marchas só essa Scania, 12 marchas. As fazendas aqui à direita, tem umas empresas ali, mas acho que não dá para acessar, pelo menos pelo mapa ali não tem acesso, Mondego, 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 a ponte aqui na A1. Então, vamos lá, vamos lá. Lisboa, guarda, continua na A1, seguindo as placas ali. Olha esse serviço, vamos lá. Olha o cara de BMW aqui, ó. A direita aqui, ai, 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 bater. Deixa eu sair para cá para não bater na BMW, né? Deixa eu jogar agora para a direita. Eu tenho certeza que ele ia fazer igual o policial lá, ele estava bem no meio aqui na lateral, ele não ia frear, ele ia jogar e ia bater na gente de novo. Então, vamos lá. 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 Faltando agora 18km, estamos chegando já Vamos chegar As 4, 15 horas e 23 minutos, vamos chegar antes Das 4 na verdade Mas o que a gente gastou Aqui de portagem Que é o pedágio Não foi pouco Perdi as contas de quantos pedágio A gente passou, agora não sei porque o pessoal não pega Essa daqui, está aberto É todo mundo lá para a direita E aqui está Está aberto Só veio eu e o caminhãozinho ali Eu vou ter que pegar a saída ali Aparentemente Continue a direita E depois Pegue a saída A direita Pegue a saída A direita Na rotatória Pegue a terceira saída A terceira saída A gente vai contornar ela Quase que completa Mantenha-se Mantenha-se A direita Saia agora E alonga A zona comercial Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Deixa eu ver se dá para colocar a câmera do Para-brisa Ah, dá assim Aí Câmera do para-brisa Chegando no cliente Essa aqui é a câmera que o pessoal usa na Europa Quando grava as viagens Coloca ali no vidro Seria essa câmera Prepare-se para virar a direita Essa aí é a câmera do meu monitor central Vire a direita E depois Vire a esquerda Vire a esquerda Chegamos no cliente Matilde São-se salvos Finalmente chegamos Finalmente Quando ela fala Finalmente Dá a entender que Eu andei meio devagar A Matilde Eu vou falar para você Matilde A escala zoa A gente Às vezes Vamos ver se vai dar Não sei não Acho que vai dar ruim Deixa eu dar uma olhada lá fora É Vou ter que Ajeitar aqui um pouquinho A câmera externa Para não ter uma visão Acho que vai dar Vamos ver Joguei tudo Deve puxar um pouco Não vai dar não Vou ter que ir lá na frente Fazer mais para cá Vamos agora Vamos embora Tentar de novo Parece que eu passei muito Vamos mais uma vez Vamos ver aqui Mais um pouquinho ainda Que eu joguei muito a traseira Para lá Agora vai Vamos ver Na câmera interna Se dá para a gente Ter alguma visão Puxar mais um pouquinho Nada Puxar mais Está difícil Essa vaguinha Apertado Aqui também O lugar Acho que agora vai Vamos ver Não Bateu Está muito apertado Aqui Isso é louco Vamos ver Abrir mais um pouquinho E agora a gente Está batendo na mureta Só pode Falei Está batendo na mureta Aqui está passando Um range E a gente está Batendo na mureta Caramba Que vaguinha ruim O motorista Está Está mal treinado O jeito é puxar Mais para frente Ali A gente está Tentar sair da mureta Vamos ver Dá uma olhada lá fora Agora Nossa Tem que passar Tem que passar Muito apertado A sair da mureta Puxar um pouquinho Mais para frente De novo De novo Agora vai Vamos ver Cara Que complicado Agora vai Boa Andrade Boa Agora vai aceitar Não é possível Só raspando Outro reboque Aqui Boa Olha o Volvo Que bonita Bonita a cor ali Do reboque Do conjunto Está aí Que dificuldade Espaço tem Eu acho que faltou Foi mais habilidade Mas essa muretinha Aqui Ela complicou nós Essa muretinha Aqui Sacaneou A manobra do Andrade Beleza galera Espero que vocês Tenham curtido Mais essa viagem Não esqueçam De deixar o like Se está chegando agora Se inscreva Ative o sininho Para receber todas as notificações E seja bem-vindo ao canal É claro Se tiver qualquer dúvida Qualquer pergunta Deixem nos comentários Tem o nosso Instagram Também Para vocês verem Fotos do setup Tem vídeos do setup No canal Fiquem à vontade Tamo junto E Bora descarregar Né Tchau 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 Tchau